Oi gente, aqui é a Bister, muito antes de mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de PVP no Bibis E dessa vez eu tô aqui com o Matheus Fala aí pessoal, firmeza, aqui é o Matheus E também com o Ítalo Fala aí pessoal, firmeza, aqui é a Bibi Galera, o Ítalo tá dentro da arena porque o cara muito inteligente entrou na arena, velho O Ítalo já entrou, mano Vem cá, Matheus, vem cá Cadê você, Ítalo? Pode entrar aqui ou não? Pode, entra cá, entra cá Tô indo Ai, tô morrendo Ai, mamãe, eu não posso morrer, pelo amor de Deus Eu tô perdido, eu tô indo aí pra entrada Ai, caraca, eu tô meio no bumbum, ai eu vou morrer Ai, eu tô com um coração, eu tô com um coração Vamos matar todo mundo Porque senão eu vou ficar feio Vamos matar todo mundo agora Caraca, eu não consigo mais pegar aquele kit? Não, é kit starter agora É a cada meio em meia hora o kit bucha, amiga Você acha assim, que você pega qualquer coisa Opa, tô batendo num cara aqui Eu morri, filha Matei um cara, boa O Matheus Nossa, que que de zoado, velho Amigo Matheus Olha, eu ganhei um dólar Já me ignorou aí como amigo, né Tchau, Ito Você não zoa, meu amigo Toma essa na cabeça, filha da mãe Toma essa na cabeça É que eu sei, vocês não conhecem o mapa, então não dá pra falar Eu tô na montanha que vocês não vão saber pra onde que eu tô Tô vendo alguém na montanha Tem que tomar casa Deixa eu ver Nossa, eu matei um Nossa, o cara tá de diamante, ferrou Corre Ah, me matou Cadê você? Agora eu morri Vai Ó, é o seguinte, gente Quando vocês entrarem na arena Vai pra direita que vocês vão ver uma floresta Vai até o final da floresta Eita, Alão Alô, Matheus E aonde que vem Essa flecha Ó, quando vocês entram na arena Na direita tem uma floresta Vocês vão até o final da floresta E tem umas montanhas Ai Nossa, quase como ia agora Ai, eu tava indo pra esquerda Caraca Ô, filha da mãe Vamos parar Não, você não tem noção, galera O Ito No agário A gente chega aí Então eu tô no canto direito em cima Ele falou, pera Esquerda, direita Ah, que eu tenho que raciocinar o lado certo Pera aí, tá Você tá nas montanhas Eu tô vendo uma... Ai, Matheus Onde você tá, Ita, Alão? Eu sei, eu tô procurando Eu quero Caraca Aí, mata ele, Italo Mata ele Caraca, o cara tá mais vivo Do que uma maçã Ah, eu morri, mano Morri também Ai Que droga Eu tô viva Tô vivinha que nem um arroz Vamos de novo Nossa senhora Belezinha, Brubi Belezinha, né, cara Vou até esperar o Matheus aqui Vamos, Matheus Ai, meu Deus, filho da mãe Morri Pronto, põe o feijão Eu consigo voar I believe I can fly Vamos, Matheus E agora? Tô atrás de você, Italo Põe armadura, velho Pô, essa é a tal da menina que não sabe nem de Ita Turma Eita, caraca Com os caras ali, mano Vem pra cá Cadê vocês, galera? Calma que eu vou botar você Pro lugar lá Você tá indo lá pro fundo? Você tá lá pro fundão? Vocês tão aonde, velho? Ai, ai Quem me bateu? A gente foi pra aquele lado Eita, os caras Nossa Saiu Peraí, gente Cadê vocês? Tô indo na montanha de pedra Caraca, mano Então vocês tão muito Muito lá embaixo Você tá onde? Você tá em cima? Eu acabei de entrar na arena Como assim? É morri, né, parça? Caraca Caraca Meu Deus do céu E o esquema é tipo assim Cada um pega os kitbush da vida Matando outro cara E aí a gente Mano, quando os três tiveram de kitbush A gente vai focar em Fuldina E aí, mano Mano, tem uns caras me batendo aqui Eu tô ficando bravo Beleza, cadê vocês, hein? Eu quero te contar na base Na base? Que base? Ai, cai Eu tô em cima dos gogumelos Dos gogumelos? Ah, tá, pera Cadê vocês, então? Onde é gogumelo? Ah, filha da mãe Morri Ih, tem um kitbush aqui Cadê a gente? Ah, caramba, meu Eu quero achar vocês Cadê? Pera, ó Entra na arena Aí tem uma florestinha do lado Do lado direito Do lado direito Sim Vai indo naquela floresta Até o final, assim A gente foi Eu fui até lá em cima, velho Não, mas vocês não podem ir lá Na montanha, né, gente? A gente tá aqui Não, pera Ah, eu sei onde vocês estão indo, então Eu tô indo na floresta Acho que eu achei Essa daqui, a Bibi, tá aqui? Eu tô aqui na floresta Pera Ah, o Matheus ali O Matheus, Matheus Matheus, aqui, ó Aqui, ó Floresta Não é pra sair da floresta Aqui, ó Atrás, atrás, atrás Ah, boa, boa Eu tô na floresta, porém eu não tô enxergando ninguém Pera Deixa eu ver Vamos achar o Ítalo agora Vamos achar o Ítalo A busca pelo Ítalo Ali Ítalo Você tá me ouvindo, cara? Eu tô perdido Tudo bom, cara? Ali, o Ítalo Tá me ouvindo Sai daqui, sai daqui Sai daqui Vem cá, Ítalo Vem cá, Ítalo Deixa eu te dar um abraço Ô, filho da mãe Sai daqui Caramba Gente, é o seguinte agora A gente vai lá pra base, ó Sigam-me os bons Os ruins ficam aí mesmo Fica aí, Matheus Vamos lá, Bibi Vamos lá, vamos lá Ó, tem um cara aqui Já vamos matar esse carinha aqui, ó Nossa, eu quase acertei o pé dele Meu Deus Ah, ele fugiu Ele é muito rápido Filho da mãe Ele fugiu bonito, hein Nossa, flecha Aonde? Não, quase acertei Nossa, filha da mãe Ó, o cara tá ali, ó Tem uns kitbush louco aqui, ó Ô, gente, vocês estão vendo os caras lá com o Dima? Vamo aí Fudima não, cara As flechas deles são zica da balada Os caras tão com flecha de fogo, mano Eles tão de timinho Vamo encher o saco deles, mano Ai, tá vindo um, tá vindo um, tá vindo um Ai, Bibi Eu tô com nada de coração, velho Vamo matar ele, vamo matar ele Vamo focar um só, assim, ó Bum, dum, 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 dum Dois Não Tem que focar Eles tão muito fortes, mano Eles tão de time muito forte Eu não consigo chegar pro time Eu vou fazer aqui Ai, tem medo Morri Fazer aquele kit lá Que é o esquema Amigo Ajuda também, né, velho Amigo, tá pensando que pode simplesmente tirar PVP comigo, mano Ele tá achando que Oi Ah, Bibi, olha pra trás Ô, filha da mãe Você tá sem armadura nenhuma Você tá ligado, né? É, pô, sua vida louca Você é vida louca mesmo, hein, Italão Você tem um cara atrás de vocês tacando flecha em mim, né, Italão? Ai Cadê vocês? Vocês estão aqui no meio? É burro, hein, Italão Sai daqui, hein, cara Deixa eu quieto, cara Não é erra aqui não, né, Italão? Ó, vou matar o carinha ali Ó, o carinha ali Tem um cara atrás de mim Poxa vida, então Ai, o cara aqui Boa, eu matei um cara Ganhei mais um dólar Boa, Matheus Boa, Matheus Cadê vocês? Vocês estão no meio? Tamo Ah, mano, o cara não morre Não aparece Vai na floresta que tem um cara lá, Bibi Nossa Só tem cara a foar Ô, Matheus, aqui Tem um cara atrás de você, Matheus Foge Só foge Nossa, tem um cara na favela toda aqui Nossa, tá quebrada toda aqui no sombinho Beleza, matei um cara Mata mais um, mata... Foge Meu coração Tô viva Caraca, tô vivo Boa, boa, boa Eu tô fugindo Eu tô fugindo Ah, filha da mãe Não é pra vir aqui, não Nossa, consegui fugir Ai, morri Nossa, travou Eu vou subir nessa árvore aqui, mano Eu vou subir nessa árvore Pera aí, Italão Então, Italão Tá atrás de você Oi? Oi, tudo bom com você? Vocês estão na floresta, né? Esquerda, direita, esquerda Vem cá Ai, meu bumbum, filha da mãe Filha da mãe, tá achando que pode matar o Ito? Caramba, tá achando que é quem pra vir bater no bumbum sem comprar um sanduíche antes Filha da mãe Caraca, eu queria bater aquele cara primeiro Vem cá, Italo, me ajuda Pelo amor, Italo Italo? Oi, Italão Ai, eu vou falecer, Bibi Desculpa, mas essas são as minhas últimas palavras Filha da mãe, tá achando que pode matar o Ito, velho Aqui, ó Matei, 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 Italo Ficou com meio coração, mas matei Tô chegando aí Tô chegando aí Só queria saber cadê o Italo Tô aqui, tô aqui, ó Olha pra mim Oi Oi, tem um cara aqui Olha aqui o Mateus Não vai em cima dele, velho Vem cá Vamos lá, morri da mãe Morri de novo Eu tomei um susto com a flecha, mano Vamos ver ela saindo ali do buraco Olha lá Olha lá, ela voou Oi Sou um passarinho Galera, vem cá, vamos aqui, ó É o seguinte, tá muito difícil a batalha Para de brincar com essas coisas, Italo Você não tá entendendo que estamos no meio de uma guerra? Vai De que a Grécia está atacando-nos Está sendo processada Vem cá, vem cá, vem cá Agora a gente tem que ir pra guerra, mano Agora, se alguém de nós morrer Vai sair do jogo, vai sair da guerra nação Qual é o plano? Vai, qual é o plano? O plano é o seguinte Todo mundo junto E tem um cara atrás de você Vou matar ele, ó Ai, meu Deus Trabalha em equipe, galera Trabalha em equipe Nossa, nem tem o hit Mentira, perdi metade da vida, mano Vocês não perdem nem o hit Matamos, matamos É isso mesmo, galera Ó, se você estiver morrendo, vai pra trás e deixa pro outro Ó, tem um cara ali, ó Tem um cara ali Ih, tá tudo fué Tô tudo fué Tô regando aqui, ó Calma aí, calma aí Eu acho melhor a gente não ir Acho melhor também não Tem o Fudima Vamos pra cá, vamos pra cá, galerinha Eu quero apresentar outros lugares do mapa pra vocês Só que a gente vai ter que passar pelo meio Porque lá no spawn é muita gente Beleza, vamos lá, vamos lá Ó os caras ali do lado, ó Eles tão fracos Ó, tem uns, tem uma... Aqui atrás, ó Tem uns caras aqui na esquerda, ó Calma Certo, certo Coz, eu já tô na cabeça Não, aí é muita gente, mano É muita gente Cês são loucos Ai, meu bubom Ó, tem um cara Não, ele tá de iron Vai, 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 vai Faz ele Matamos, matamos Caraca, me protege, pelo amor de Deus Tá viva, tá viva Olha, tem enderpeel Enderpeel Peel Peel Caraca, ele tinha umas coisas muito boas, velho Pega aí, pega aí Mas eu não gosto não A gente tá atrás da casinha aqui Bem no começo da floresta Aqui, ó Mano, você aqui tem que proteger Pelo amor de Deus Eu tô morrendo, velho Você é louca, chueira Ó, dá enderpeel pra mim Dá enderpeel Não peguei, não Eu tenho, porém eu não vou dar, não Não, dá aqui, ó Eu te dou armadura, ó Pronto, boa Ô, seu lacunzinho O que, ó Tá doidão? Boa, boa, boa Tamo pronto, galera Tamo pronto I'm ready I'm ready, bitch Ó, tem uma calça aqui, velho Ih, caraca Eu tô com uma calça de ferro Ó, então pega aqui, tá louco Eu quero também Eu tô sem... Eita, caraca Pera, deixa eu cuspir umas porcaria Olha, tem uma espada de ferro, maldito Eu tenho, é? É Ô, dá pra mim, então Aspecto flamejante, ó Ó, cadê minha calça? Ah, não tá comigo Você jogou aqui, ó Você jogou aqui, ó É, o tal do mula Ah, achei, boa Ah, eu preciso Cadê minha espada? Que você roubou de mim Dá minha espada Não, tem um cara aqui Tem um cara aqui atrás Tem um cara aqui atrás Vamos, gente Pelos poderes do time de ferro Vamos matar O cara é muito filho da mãe Ele dá umas fechadinhas e vai embora Tá correndo É um filho da mãe mesmo Vamos lá, vamos lá Vamos matar ele Vamos aqui, filho da mãe Nossa, já pega essa flechada na bundinha Tem que ir Fui eu que bati mesmo Ficou na água Aqui, aqui, aqui Nossa, gente Nossa, ô time Ô time Foi mal, bebê A gente é muito apelão, mano A gente tá de time de três Ai, caraca Caraca, que filho da mãe Ele vai tá com enderpeel, velho Don't run Tem um cara atrás Run faster É faster? Faster, faster Ah, não Ele tá com enderpeel Ai, que viadinho, velho É aqui do lado Mata ele Nossa, boa, boa, boa Vai, tá bom Ai, foge, foge Que tem fodido aqui, velho Ai, caramba Foge, mano Foge Ficado O cara me matou Que não Sai Filha da mãe Só tem você Vem cá, Bibi Só tem você Eu estou me sentindo ameaçado Atrás, atrás Atrás, atrás Atrás, atrás Me ajuda, então Nossa, você vai ter que matar ele, então Pelo amor, Itaú Você morreu, Bibi? Uhum Então, você não morreu, né, Itaú Não? Eu tô indo aí Eu tô indo aí Tô atrás Ó, cuidado ao cara do lado Só atrás, só pra trás, só pra trás Três você Atrás de mim Então vem, gente Então vem Só segue A gente tem que matar o cara Que ele deve estar com pouca vida Ele deve estar pegando todos os nossos itens no chão Que o Itaú ia morrer Gente do céu Nossa, eu nem me alçarei aqui no cara Ele deixou uns itens no chão, velho Ele deixou tudo aqui no chão Caramba Boa, boa, boa É seu Deve ser seu Ih, eu me perdi Nossa, eu peguei todos os meus itens Aqui, aqui, Matheus Aqui, Matheus Ah, tá Bibi, me dá uma coisa boa É, tá atrás de você, Bibi Não tem coisa, não Não tem coisa, não Ó o cara, o cara ali Ó o cara ali, ó o cara ali Literalmente Ele deixou só os meus itens, mano Sério? Aham Filha da mãe Ah, filha da mãe Roubou tudo Eu vou acertar aquele cara Nossa, mano, eu tô muito forte, mano Filha da mãe Galera, a gente vai ter que pegar um set Fuah, iron Pra vocês Fuah, fuah, ião, ião Fuah, ião Ó a cabeça Opa Ó, tira no pé, ó, tira no pé, ó, tira no pé Cadê os caras? Parece Fins Cat do Zorro Total Opa Vem cá Ai, pera aí, ó Ó, tem um cara aqui, ó Calma Eita, caraca Os caras tão achando que a gente ia tirar o alvo aqui Olha que bonito esse lance Olha que bonito esse lance Matou Não foi você que matou, então Para de ser iludida Eu não falei que foi eu Ah Eu não falei que foi eu Mas eu tô bom de mira Você quer comer uma carinha? Fogo na tua cara Ah Ah Duvida se eu não acerto, Bibi Não, a gente vai ficar perdendo vida aqui Vai chegar um cara e vai matar nós três de uma vez só Então vai acerto Olha, a gente tá no deserto agora Que legal Bugou a festa Olé Já bugou Deve ter bugado sim Deve ter bugado sim Deve ter bugado sim Trouxa Vamos Vamos, galerinha Vamos, galerinha Então Esse daqui Há muito tempo atrás Essa parte aqui desse servidor Era um lago, né Então Há pouco tempo Tivemos uma reforma E mudamos um pouco A estrutura do mapa E Como está Há venda seca em São Paulo A gente decidiu se é cara aqui O lago Que tinha antes Enfim, acabou Acertei o cara lá em cima Nossa, Matheus do céu Se é o bichão e a mãe doido Vou lá em cima que eu vou matar ele Eu sou muito matador Que triste esse lago aqui Vai, escala a montanha no céu O escalador do time Daí vocês matam ele antes, tá ligado? É isso que eu tô fazendo Pretendo Olha a minha flecha Que bonita Vai Nossa, que linda, linda Ai, caraca Quase queimei ele aqui Cadê ele, mano? Sumiu Peguei Não, não peguei, não Ah, eu estou brincando Foi mal, Ita Ele ficou lá recebendo as flas Nem persegue sobre o comandante Cadê o cara? Sumiu Ih, ferrou Ah, não, é você Vamos, vamos, vamos Vem pra cá, gente Vamos pra treta Vamos assim Treta final Pra finalizar o vídeo Vamos Vamos, vamos lá pra treta final, mano Peraí, espera aí, gente Vem, vem, vem correndo Tem um fuar ali Ele tá muito forte Mano, a gente vai ter que mitar agora Sério Vamos A gente vai ter que mitar agora Começa na flecha Começa na flecha Ô, tá Não maté aqui O cara tá com nada de vida Uh, um de vida Meu Deus Meu Deus Tacou Flaixado Não sei Pega o cintinho Pega o cintinho Pega o cintinho Vou pegar, vou pegar Mateus, boa Pega a metade Pega a metade Só foge agora Que tem um fuar de maté Essa gente Pode ir, tem um cara que é daí Tem um fuar de cima aqui, mano Tem um fuar de cima Foge Run, cross Ai, meu Deus Eu tô levando muito hit Ah, não Mateus Mateus, mano Pelo amor de Deus Você vai ter que fugir muito Você tem derpil aí, Mateus? Não, não Mas eu tô correndo Eu tô correndo também Vem aqui pra floresta Mateus, aí tem muita gente, mano Pelo amor de Deus Vem pra cá Eu vou pra cá Ai, cara Eu tô achando as coisas aqui, velho Meu Deus Entra no Ah, acertaram Sai Filho do mãe Você não vai matar ele, não Oh, eu não consigo dar hit no cara, velho Olha que filho da mãe Corre Eu não vou morrer, não Vivi, eu tenho coisa boa aqui, velho Pra finalizar esse vídeo de uma forma meio embostinha, assim Eu morrendo Que legal Você morreu? Sério? Uhum Caraca, logo agora que eu tô bem Eu espero o jogo inteiro pra que vocês morrem Caramba Eu tô mal bem aqui, velho Caraca, velho Então é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like favorito Se inscreva no canal Se inscreva no canal dos dois Que vai estar na descrição Um beijão pra vocês E Valeu Valeu